Pai dos seus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, hoje nossa lição de número 11, nosso tema é Os falsos profetas e os seus frutos, nosso texto do dia, que está em Marcos 13, 22, diz assim Por que se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos? Então nós vemos com muito temor e tremor, meus irmãos, eu venho trazer essa aula Porque, claro, a gente não quer atingir as pessoas, não quer falar, citar nomes Porém nós vemos, meus irmãos, que as questões e as evidências são muitas de cerca dos falsos profetas Que profetizam por dinheiro, que profetizam por fama E nós vemos aqui que esses profetas fariam sinais e prodígios que enganariam, se possível, até os escolhidos Então nós vemos que a coisa é muito séria Os falsos profetas estão, acho que, estão empestiados de falsos profetas hoje em dia Sempre teve No Antigo Testamento nós vemos que existia o apóstolo profeta Nós vemos no Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, lidando contra os falsos profetas E hoje não é diferente para nós Infelizmente, hoje muitos Hoje isso tem se proliferado E nós vemos, meus irmãos, quanto mais parece que nós estamos chegando no tempo do fim Mais falsos profetas vêm Se revelam no nosso meio A nossa síntese Os surtos e não a retórica São sinais de que alguém é ou não profeta Então nós vamos ver, meus irmãos Não somente por aquilo que eles estão fazendo para o reino de Deus Pela sua conduta Pela sua conduta, pela sua forma de agir Nós somos falhos, erramos, pecamos, fazemos coisas erradas Porém esses, eles defraudam, eles fazem coisas terríveis E nós vemos que não é somente o fruto no sentido de alimentar as pessoas De trazer algo para as pessoas Não, é a sua conduta É a sua vida, é o seu testemunho Então, se for averiguar a vida dessas pessoas que não cabe a nós fazermos Nós vamos ver, meus irmãos, que o negócio está feio E não é, e não são exemplos para nós Se não é exemplo para nós, como pessoa, como servo de Deus Fica difícil dizer que é um profeta verdadeiro Claro, como nós falamos Nós erramos, nós falhamos Porém nós temos que estar sempre pronto ao arrependimento O profeta de Deus, ele não dá desculpa O profeta de Deus, ele não procura arrumar uma desculpa Na Bíblia, pelo fato de conhecer, de repente dominar as escrituras teologicamente Ele não dá desculpa, não O profeta de Deus verdadeiro, ele se arrepende daquilo que faz Que de repente faz contra Deus Acauteláveis, porém, dos falsos profetas Que vêm até vós vestidos como ovelhas Mas interiormente são lobos devoradores Por seus frutos os conhecereis Porventura, corem-se uvas de espinheiros Ou figos dos abrolhos Assim toda árvore boa produz bons frutos E toda árvore má produz frutos maus Não pode a árvore boa dar maus frutos Nem a árvore má dar frutos bons Toda árvore que não dá bom fruto Corta-se e lança-se no fogo Portanto, pelos seus frutos os conhecereis Então, meus irmãos Não adianta, se for um falso profeta Quando começar a dar frutos Quando o tempo for se passando Vai se revelar Não consegue se esconder E nós vemos que hoje A mídia, as redes sociais Não deixa nada passar batido Se faz alguma coisa, se coloca Se posta lá E não é questão que a pessoa errou um dia De repente E ela está chegando ao arrependimento Está buscando um conceito para dar com Deus Não, não é isso É uma coisa contínua Faz como se isso fosse uma coisa normal Pratica isso e prega-se absurdos Como se fosse de Deus Irmãos, a coisa está terrível É que a aula, o comentário É que o tempo é pouco Porém, é que eu estipulo um tempo Para fazer este comentário Porém, meus irmãos O negócio é muito pior Do que nós pensamos A nossa introdução A prática Prática que é a justiça do reino Não admite palavras sem coerência Com as ações Por isso, o mestre avança Em sua conclusão do sermão do monte Expondo agora uma maneira Para se reconhecer os falsos profetas Então, Jesus aqui está dando a indicação Como vocês vão conhecer Se são profetas de Deus Ou se não são Como? Através dos frutos Os frutos revelam Se a pessoa é de Deus Ou se a pessoa não é de Deus O fruto revela Quem somos nós Revela quem somos nós No nosso dia a dia Mais uma vez Falhamos, erramos Às vezes desagradamos O Espírito Santo Mas nós estamos dispostos Do arrependimento Agora o problema, meus irmãos É que essas pessoas Esses falsos profetas Estão arrebanhando O povo Arrebanhando uma multidão Com ensinamentos falsos Com ensinamentos mentirosos Com promessas que nunca Que a Bíblia não está falando E que eles expõem Como o povo não acredita Como que a Bíblia fala Que o povo perece Por falta de conhecimento Então fica presa fácil Porque o povo não estuda O povo não procura saber Não ora Não fala com Deus Acerca das questões Para poder fazer algo Para poder conhecer Para poder ter o discernimento Então nós vemos Que são arrebanhados E às vezes As pessoas não conseguem Identificar os frutos maus Porque acreditam Estão cegas espiritualmente E não conseguem ver Acerca Daqueles falsos profetas Como lá em Timóteo fala Que estão com comichão Nos ouvidos E aí, meus irmãos Fica difícil conseguir Ouvir E discernir Acerca Do que está sendo dito Não são suas credenciais Nem sua capacidade de oratória Que revelam quem eles Revelam quem eles De fato são Jesus apresenta os sinais inequívocos Para se identificá-los E reconhecê-los Tal atitude do mestre Deve ser urgentemente observada Nos dias atuais Pois não são poucos os enganadores Que usem indevidamente O nome santo do Senhor Sem ter entretanto Compromisso algum com ele Então nós vemos, meus irmãos Que hoje em dia A pessoa O profeta Ele se coloca a mão Na sua cabeça E ele mesmo se unge Ele está Ele acha que ele pode fazer E mais Se faz sinais Se faz prodígios Mas nós vemos, meus irmãos Que o inimigo da nossa alma Ele faz até cair fogo do céu Para enganar o povo Então isso Às vezes não é nem de Deus Eu não vou dizer Ah, mas não é de Deus Não Às vezes Deus trabalha Por misericórdia do seu povo Às vezes Deus age Para curar alguém Para fazer algo Que as pessoas Às vezes necessitam Mas vamos dizer também Que o inimigo também age Para enganar o povo Para o povo andar enganado Para o povo não querer Aceitar a verdade E aí Quando você Quando nós Vamos falar acerca Da verdade Para essa pessoa Ela não aceita Porque a sua mente Está cauterizada Acerca daquilo Que está sendo ensinado Por esses falsos profetas Os falsos profetas E sua atuação Perturbadores antigos Estar à volta Com pessoas Que pretendiam Manipular Sob o manto De uma falsa espiritualidade Então eles Eles se colocam Eles se Se apresentam Como pessoas espirituais Temente a Deus Eu tenho contato com Deus Irmãos Hoje que as redes sociais Nós vemos cada absurdo É cada coisa Até mesmo na internet Às vezes Coloca redes sociais Mas às vezes Inventa muita coisa Acerca de algumas situações De pessoas Por exemplo Nós vemos no Youtube Às vezes Concordância bíblica E nós vemos Que eles perturbam Aqueles que falam a verdade É vamos dizer assim Aqueles que pregam a verdade E eles Se acham mais espirituais Às vezes você vai trazer a verdade Para o povo Vai pregar a verdade para o povo O povo ao invés de aceitar Não, não aceita Acha que você está errado Que você é radical demais Que você está falando coisas Que não tem nada a ver Quando no entanto O profeta Ele prega a verdade Como lá em Ezequiel Se nós não falarmos Acerca daquilo que Deus Mandou nós falarmos Deus vai requerer O sangue daquelas pessoas Ou daquela pessoa Da nossas mãos Então nós temos que falar a verdade A responsabilidade De ser um profeta de Deus Nessa terra É muito grande Ah, mas não existe mais O ofício de profeta Não, não existe mais o ofício Hoje nós temos o dom de profecia E a maior profecia Que nós temos Meus irmãos É a Bíblia Sagrada Quando você está pregando a Bíblia Quando você está falando Acerca da Bíblia Quando você está falando Acerca de Jesus É uma profecia Tem uma partezinha aqui Que eu gostaria de ler Ao se observar O texto bíblico É possível verificar Que os maus Obeiros Estavam agindo Motivados por Torpe Ganância Ou seja Por dinheiro Então Hoje é a guerra De audiência Vamos dizer assim Se eu tiver Com a minha igreja Quanto mais gente Estiver na minha igreja Mais vai entrar oferta Mais vai entrar dízimo Mais eu vou poder fazer Campanhas Arrecadando dinheiro Porque eu estou Muita gente Estou manipulando Várias pessoas Então me dá Essa possibilidade Então O que acontece Eles veem isso Não vê A salvação de almas Não vê a regeneração Do povo Não vê a busca De melhorar a vida Do povo Para que o povo Possa alcançar o arrependimento Para que o povo Possa alcançar a redenção Com Cristo Não O negócio deles São números São empresas Mesmo Que a igreja Ela tem que ter CNPJ Assim como empresa Porém não pode agir De uma forma Achar que Quando tem que ter mais Para dar lucro Nós temos que dar lucro Meu irmão Só se for para Deus Quanto mais almas Nós ganharmos Quer dizer que mais pessoas Nós estamos tirando Através do Senhor Jesus O Senhor Jesus Nos usando Como um instrumento Nas suas mãos Para que essas pessoas Possam sair Em determinadas situações Para que possam Alcançar o reino dos céus Aí sim Agora achar Que nós temos que trazer Pessoas para arrecadar Dízimos E ofertas Ganhar dinheiro Não meus irmãos Não podemos agir Com torpe Ganância E não podemos Também ser coniventes Com isso Lobos devoradores A metáfora Utilizada por um mestre Ao dizer que os falsos Profetas são lobos Devoradores Que se vestem de ovelhas É exclusividade dele Registrada por Mateus Contudo a figura do lobo É uma imagem usual Na bíblia Para exemplificar Pessoas mal intencionadas Então Nós vemos aqui Que se veste Como ovelha Se se porta Como ovelha Está enrustido Porém por dentro São lobos devoradores Não tem nenhum temor De Deus Não tem nenhum temor Junto com Junto a presença De Deus Não tem nenhum temor Por estar na igreja Não tem nenhum temor Por conduzir este povo Vamos dizer assim Muitos estão indo Estão indo para a perdição Vamos dizer assim Por quê? Porque se prega Que não tem problema Que está tudo certo Dá seu dízimo Dá sua oferta A sua vida É assim mesmo E não sei o que E se faz promessa A pessoa está cheia de pecado Precisa uma palavra De arrependimento E o poço O profeta está pegando Pegando que está tudo bem Está abençoando o povo Está orando Está profetizando Para o povo ser abençoado Lógico Nós temos que orar Nós temos que buscar a Deus E o povo tem que ser abençoado Mas Deus quer tratar Muitas das vezes Acerca do arrependimento Então Aqui Eles se infiltraram Se infiltram na igreja E não perdoariam o rebanho Ou seja Aqui está falando Meus irmãos Que os lobos cruéis Eles se infiltrariam na igreja E não perdoariam o rebanho E realmente Estão se infiltrando Dentro da igreja Estão fundando ministérios E não estão perdoando Mesmo o rebanho Se prega Os maiores absurdos Irmãos Olha Sinceramente Desculpa a minha opinião Minha humilde opinião Mas eu acho que Nem na igreja católica Eu acho que se fala Tanta bobagem Como esses camaradas Falam em cima Dos púlpitos evangélicos Porque na igreja católica Defende Maria Defende os dogmas Defende isso Defende aquilo Mas eles falam Nos púlpitos evangélicos Vamos dizer assim No mundo gospel Hoje Se fala tanta bobagem Esses homens Estão se infiltrando Estão ensinando O povo A fazer tanta besteira Ao que era pecado Antes Hoje não é mais pecado O que Deus Dê Ah mas agora Hoje pode Tudo está fácil Tudo é gospel Hoje nós temos Pessoas na fama Hoje Tode tudo Está tudo certo Viva a sua vida E que está tudo bem Que Deus Não irmãos Não é bem por aí Eles são lobos São lobos devoradores Que se infiltram No meio No meio do povo De Deus E que é indústria Estranha Mas aí meus irmãos Aí você vai dizer Mas você está julgando Não meus irmãos É a palavra que Deus fala Nós temos que tomar cuidado A introdução dos lobos Entre as ovelhas Provavelmente por ser animal dócil E de fácil Domesticação Tanto a ovelha Como o cordeiro São utilizados Para exemplificar O povo de Deus Então nós vemos Que a ovelha Quando ela é bem ensinada Ela é obediente A ovelha é um animal dócil Um animal manso Então Fica fácil Para poder manipular Ela E o lobo Ele não quer destruir a ovelha É aí que está Meus irmãos No primeiro momento Ele não quer destruir a ovelha Ele não quer comer a ovelha Não Ele quer se infiltrar No meio do rebu Porque se ele comer Ele come uma só E as outras já ficam espertas Para não ficar próximo Não Mas ele se infiltra Se faz de ovelha Para enganar o povo Se faz de ovelha Para poder Conduzir Aquele Rebanho Uma vez que o Senhor Está à busca de ovelhas perdidas O incumbe os discípulos De darem continuidade A essa missão É fato que o melhor disfarce De um falso profeta Para introduzir Sinto o rebanho É se passar Por ovelha Então A melhor maneira Que o inimigo O inimigo Meus irmãos Na igreja primitiva Veja bem Na igreja primitiva Nós vemos que eles Caçavam os cristãos Matavam os cristãos Perseguiam os cristãos Destruíam muitos cristãos Foram A sua família Foi acabada Igrejas Tudo bem Só que o que acontece Quando morria um cristão Nascia 10 20 30 E muitos Se colocavam como mártires Por morrer por Cristo Então o que acontece O que aconteceu naquele momento Meus irmãos O inimigo da nossa alma Ele viu que a estratégia Não estava muito boa Isso é assim que a gente pode dizer Então vamos fazer o seguinte Vamos ensinar o povo A errar Como nós vemos Bala que balão Bala que falou para balão Amaldiçoa o povo Amaldiçoa o povo Balaão falou Eu não posso amaldiçar Aquilo que Deus abençoou O que ele fez Então vamos fazer o seguinte Já tem um jeito Ensinar o povo a pecar O que o povo começou a fazer Os homens começaram a se envolver Com as mulheres Dos midianitas E aí meus irmãos O povo de Israel Teve um retrocesso Perdeu Guerra E aí Daí depois Nós vemos Josué Colocando isso Tudo de novo A risca Vamos rever tudo isso daí E o povo venceu Tirou aquelas mulheres Mandou todo mundo embora E nós vemos ali Que Deus restaurou Mas aqui É assim que ele faz Quando não vê Que não dá para destruir a igreja Ensina o povo a pecar Fala que não tem nada a ver Está tudo bem Está tudo certo Pode tudo Não fala Não reprima o povo Jamais Fala que o povo Está tudo bem E é assim que ele usa É as artimanhas Uma das artimanhas Que ele usa Identificando os falsos profetas A metáfora dos frutos A organização da ideia De frutos Como exteriorização do caráter O resultado final das ações É um recurso comum Desde o período Do antigo testamento Então nós vemos meus irmãos Que o fruto são as atitudes Aquilo que nós fazemos A nossa conduta Então a partir daí Como nós falamos no começo Nós vamos ver Quem é quem A figura das árvores Boas e más Então Uma árvore boa Ela vai dar bons frutos Uma árvore má Ela vai dar maus frutos Então pela árvore Nós conhecemos Porque irmãos Nada pode ficar escondido Por muito tempo Nada fica engustido A vida toda Uma árvore uma hora Ela pode ser bonita Mas por dentro está podre Uma hora vai começar A dar frutos maus E vai ser perspectiva Mas tem muitos Que ainda comem desses frutos E está tudo bem Porque estão cegos O seu paladar Não consegue sentir o gosto Não consegue sentir o sabor Daquilo que está sendo dado Para essa pessoa Comer Então nós vemos Que pelo fruto Nós conhecemos E a conduta Não é do dia para a noite Que às vezes a gente fala Não, esse aqui é Esse não é Esse aqui não É o tempo A árvore Ela demora Para dar os seus frutos Ela dá os seus frutos Na estação própria E chega em determinado momento A dar os seus frutos Depois ela dá outros frutos Então é só o tempo Identificando os falsos profetas E os verdadeiros profetas Sendo os frutos Utilizados como metáfora Para a identificação Do caráter de alguém Após dizer que é justamente Por eles Que se pode identificar Os falsos profetas O mestre questiona Porventura O mestre questiona Porventura Cole-se Uvas dos espinheiros Ou frigo dos abrolhos Então meus irmãos Jesus aqui Ele vai dizendo Você não pode Querer colher O fruto de uma árvore Sendo que aquela árvore Não dá aquele fruto Você não pode desejar O fruto Não, eu quero Eu quero Eu quero Manga Num pé de goiaba Isso não existe Irmãos O pé de goiaba Vai dar goiaba O pé de manga Vai dar manga Não tem como Nós buscarmos fruto Numa árvore Onde o fruto não existe Onde aquela árvore Não dá aquele fruto Então nós vemos aqui Jesus falando Que se nós queremos Um fruto Nós temos que buscar Aonde aquela árvore Qual é a árvore Que dá esse fruto Se nós queremos Uma palavra de mentira Tem muitas árvores Que dão palavras de mentira Que dão frutos de mentira Porém Frutos de verdade Meus irmãos Eu sei Ah, mas está escasso Está difícil Eu vi uma mensagem Tudo bem Está difícil É complicado Porém Ainda graças a Deus Tem homem de Deus Que tem compromisso Com a palavra Louvado seja Deus O destino dos falsos profetas O dever de gerar bons frutos A árvore boa Tem o dever De gerar bons frutos Pois essa é a sua natureza Não basta ter folhas Aparência E não gerar bons frutos Obras Ações É preciso que aqueles Que abraçam o evangelho De Cristo Demonstrem isso De forma concreta E visível Então meus irmãos Nós Mas eu não sou pregador Não sei o que Mas nós temos que Por dever Nós aceitamos Jesus Cristo Como o único e suficiente Salvador Nós temos que Por dever E obrigação Não é dever É obrigação De dar bons frutos De ser uma boa árvore De poder No momento oportuno E dar uma boa palavra De ter uma boa conduta Um bom testemunho Nós falhamos Meus irmãos Erramos Mas nós temos que Estar dispostos Meus irmãos A nos reconciliar Com o nosso irmão Se teve uma Uma desavença Uma situação Aquele que faz a diferença É aquele que busca A reconciliação Esse é o nosso testemunho E é bom que a gente Não fique nessa Porém se porventura acontecer É bom que nós estejamos prontos A pedir perdão A nos reconciliar Com o nosso próximo A prática de Desvirtua A prática que desvirtua O fruto exemplificado Como ações e práticas Diz muito da preocupação Do mestre Pois o mau exemplo Ensina mais Eficazmente Que as palavras Aos que Podem se dedicam Com amor Ao compromisso A essa atividade A uma linda promessa Então O que fala alto É as nossas ações É o nosso testemunho É o nosso exemplo de vida Isso fala alto É com isso Que nós temos que guardar Nós temos que entender Que As vezes a gente quer falar bonito Nossa Eu falo bonito Eu quero pregar Mas a maior pregação Que nós temos É a nossa própria vida É a nossa conduta É o nosso exemplo É o nosso dia a dia Revela Verdadeiramente Quem nós somos Então Aqui fala A prática que desvirtua É o que? É nós fazermos A vontade de Deus É nós darmos Bons frutos É nós darmos Bons testemunhos Porque Uma boa ação Vale mais Do que mil palavras Então nós vemos Meus irmãos Que nós temos que ter Boas ações Ser pessoas Realmente fiéis A Deus Não é só querer Proclamar o evangelho Sem viver o evangelho O destino da árvore Que não produz bons frutos A sentença do mestre Aos que não produzem bons frutos Lembra a mensagem De João Batista O destino final Será o juízo Da condenação eterna Pois Diferentemente da figueira Condenada pelo mestre A pessoa que conhece O evangelho E ainda assim Decide produzir Frutos maus É inteiramente Responsável Pela sua condenação Então a pessoa conhece Ah mas ela está cega Ela ficou seca com o tempo Mas ela conhece A verdade Ela sabe da verdade E as vezes faz isso Por ganância Por interesse próprio E as vezes age dessa forma Porque tem interesse próprio Então a pessoa sabe Sabe da sua condenação Acha Não mas está tudo certo Eu sou falho E não sei o que Que está tudo bem Que é assim mesmo Nós estamos vivendo Outros tempos É outro momento A igreja E tem que ser assim Se a gente não vai conseguir chegar Se a igreja vai ficar parada E comece com mil e uma desculpas Como não? Nós temos que fazer A vontade de Deus Aconteça o que acontecer Irmãos E nós temos que dar bons frutos É uma grande responsabilidade Que nós temos Vamos aqui para a nossa conclusão O alerta do mestre é válido Para todos os seus seguidores Em qualquer tempo Em qualquer lugar Pois enquanto estivermos vivendo Sobre o regime desse mundo Pecaminoso Estamos sujeitos A serem enganados Por os falsos profetas Portanto Atentemos para a fórmula Ensinada pelo Senhor Para os identificarmos Pois ela continua válida Então a fórmula Que vai nos Nos dizer Se nós somos bons Ou maus Árvores São as nossas condutas E como identificar os falsos profetas Nós não temos o direito De julgar ninguém Muito menos Condenar essas pessoas Não Nós temos que orar por elas Porém Os falsos profetas Os falsos ensinadores Está aí meus irmãos Estão agindo Estão agindo muito Eles se dedicam muito A essas teses Cabe a nós Nos dedicarmos A nossa conduta As nossas teses também Se você tem um exemplo Pegue a verdade Sem medo Fale a verdade do Senhor Não tenha medo de represálias Mas Aquele que se deixa levar Que fica com medo Não Como é que alguém vai me ver Porque hoje Infelizmente Muitos gostam mais De ouvir os falsos profetas Que arrebanham multidões Que falam aquilo Que o povo quer ouvir Do que o profeta verdadeiro Que fala aquilo Que Deus manda E vai Vamos dizer assim Confrontar A nosso eu Porque primeiramente A palavra passa pelo pregador Depois passa para a igreja Então nós vemos que Vai confrontar Não Não vou chamar isso aí Não Porque isso aí Não Não dá não Essa mensagem é muito complicada Deixa isso pra lá É complicado irmãos Porém vamos orar uns pelos outros E que Deus nos ajude Você ainda que não é assinante Do nosso canal Te convido a assinar E que Deus abençoe a sua vida Poderosamente Fique na paz Deus abençoe E aí Obrigado.